A mudança foi muito grande, do primeiro para o segundo tempo. E se, quando vocês faltaram, o grupo jogou pelo Eduardo? Não, o grupo jogou, o Eduardo joga todo dia por ele, todos jogam, joga pelo professor Eduardo, e pela instituição esporte. Só que o professor Eduardo é um cara que, ele mexeu com o Bruno ali no segundo tempo, é um cara que todo mundo vinha comentando, não é que se perdesse, ia sair. Não é assim, o esporte tá fechado pelo professor Eduardo, o grupo tá fechado pelo professor Eduardo, e ele vai permanecer com a gente por muito tempo. Tomara a Deus que a gente possa conquistar muitas coisas com ele, porque a derrota sempre acontece, acho que vocês, da imprensa, quem mais sabe, o esporte vai ter três anos sem ganhar nada. A gente ganhou dois títulos agora, acho que o professor tá muito mal acostumado de ver muita coisa em pouco tempo.